Com a alma abatida vivi a chorar O desespero tomou conta do teu caminhar Abalou tua estrutura Já não sabe o que fazer Fez tudo que estava ao alcance das tuas mãos Parece que o seu trabalho foi em vão E no final da luta Recebeu ingratidão Eu veria o seu coração Olha para um lado e para o outro E não vê resposta pra situação E ainda não teve resposta Parece que está sozinho nessa luta E que tudo foi em vão Acalma tua alma Espera mais um pouco Essa fase vai passar Não perca a esperança Acalma tua alma Receba o retorno Não pare de confiar A sua hora vai chegar Doeu Feri o seu coração Olha para um lado e para o outro E não vê resposta pra situação E ainda não teve resposta Parece que está sozinho nessa luta E que tudo foi em vão Acalma tua alma Espera mais um pouco Essa fase vai passar Não perca a esperança Acalma tua alma Receba o retorno Não pare de confiar A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Permaneça firme nas promessas O seu prato vai cessar ntar Foi평 Com consciência De让 que for Qu business